Boa tarde, caras amigas e caros amigos. Eu estou aqui com muito gosto a cumprir um dever cívico e correspondendo ao pedido que me foi feito de partilhar convosco algumas ideias sobre este problema. Eu confesso que tenho dificuldade de síntese e, portanto, tinha organizado vários sumários de tópicos e desses sumários de tópicos escolhi um em função daquilo que eu vi até agora por suscitar, por induzir algumas reflexões diferentes daquelas que já aqui foram feitas. Se me permitem, eu recorro a este papel para vos lembrar, ou melhor, para reiterar que aquilo que trouxe à rua aquelas pessoas vestidas de amarelo foi o interesse de alguns poucos portugueses e a escola de alguns poucos alunos. O que me faz a mim estar aqui é o interesse de todos os portugueses e a escola de todos os alunos. A liberdade de escolha daquelas pessoas vestidas de amarelo não corresponde a nenhum dever de qualquer português, seja qual for a cor de que esteja vestido. As pessoas vestidas de amarelo não podem transformar o direito de escolha que obviamente têm num dever que outros não têm de pegar essa escolha. Esta luta, a meu entender, não é uma luta de esquerda versus direita ou direita versus esquerda. É outro sim, uma luta que atravessa toda a sociedade. É uma disputa da justiça contra a injustiça. Porque não é justo que o dinheiro dos impostos ajude a pagar o gofo, a esgrima e a equitação de algumas escolas amarelas enquanto o Camões e o Alexandre Colano caem aos bocados. Mas permitam-me permitam-me que me cite a mim próprio retomando um lembrete que usei há uns meses numa sessão deste tipo porque penso que o que está em causa é fundamentalmente a sequência de alguma coisa que começou há muito tempo mas com a cinte bem notório no governo da última legislatura. Refiro-me à disputa entre aquilo que é público e aquilo que é privado. e o que está em causa é fundamentalmente não esta questão que sendo relevante é uma questão de sumenos não nos esqueçamos de que temos 2.600 colégios e estamos a falar de 3% desses colégios e dentro desses 3% de metade aqueles que agora se queixam. portanto como aliás escrevi recentemente a questão que leva a igreja pela segunda vez pelo menos tanto quanto me recordo a tomar um envolvimento público tão grande ao lado da iniciativa privada não é certamente o interesse de meras 30 escolas é o interesse da transformação daquilo que deve ser o serviço público a que nenhuma sociedade civilizada pode dispensar que seja gerido pelo Estado é o interesse dizia eu de entregar essa tarefa constitucionalmente reconhecida à iniciativa privada e aquilo que visam não é só a questão dos contratos de associação é muito mais que isso é o que vem a seguir é o que está por trás de tudo isto que é a saúde a privatização da saúde a privatização da segurança social a privatização ao fim e ao cabo de tudo a que Saramago também eludiu quando falou na privatização da nuvem que passa e é neste quadro que eu me permito retomar aquilo que há uns meses recordei em 1974 existiam apenas cerca de 100 escolas técnicas e liceus para 40 mil alunos em democracia construíram-se mais de mil novas escolas para mais de meio milhão e meio de alunos em 1974 havia 26 mil professores desses apenas 600 eram profissionalizados em democracia formaram-se e profissionalizaram-se milhares de professores e chegámos antes da razia do anterior governo a ser 150 mil em 1974 imprava o livro único e 4 anos bastavam em democracia chegámos uma escuridade obrigatória de 12 anos em em 1974 fechavam-se crianças nos galinheiros e a taxa de cobertura do pré-escolar era 8% em democracia essa taxa ultrapassou os 80% graças a uma rede pré-escolar que acolhe hoje cerca de 270 mil crianças em 1974 a escolaridade aos 17 anos a taxa de escolaridade aos 17 anos era 28% em democracia passou a 80% em 1974 a universidade era uma escassa elite e para homens em democracia a universidade tem hoje cerca de 370 mil portugueses dos quais metade são mulheres em meu entender é isto que está em causa é isto que se tem que defender porque é isto que querem aniquilar e é isto que querem fazer retroceder para entregar à iniciativa privada 139 milhões de euros são muito dinheiro mas isto é incomensuravelmente muito mais dinheiro e permitam-me as coisas têm que ser ditas permitam-me só para terminar que vos leia dois apontamentos que vêm do lado da igreja o primeiro refere-se ao estatuto do colégio Rainha Santa Isabel em Coimbra a menos de 2 km de excelentes escolas públicas como a escola secundária de Dona Maria ou a Avelar Brutero como visão educativa este colégio tem e cito somente em vista a glória de Deus e a salvação do mundo bons propósitos nada a apostar e tem também como iniciativa e volto a citar que todas as nossas ações tendam para esse nobre fim continua a ser um excelente propósito no item da ação educativa podemos ler no normativo do colégio e cito uma vez mais viver em bom entendimento formando um só coração e uma só alma pertencendo totalmente a Deus e mais à frente e volto a citar uma vez mais como escola católica que é todas as turmas iniciam o seu dia fazendo oração comum ou comunitária pensada e adaptada para cada faixa etária iniciando o nosso dia com a benção e o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo excelentes propósitos mas não peço a um país laico que tem uma república constitucional laica que pague com os importes de todos nós estes excelentes propósitos eu disse eu disse-vos eu disse-vos que ia terminar com duas citações vindas do lado da igreja porque recordo-vos eu penso que a igreja tem um papel relevante em tudo aquilo que estamos a viver a segunda citação vem do mais alto dignatário da igreja Papa Francisco não estou obviamente na mente capta quer dizer mente fechada cerrada atenção nada de más interpretações do Papa Francisco mas é fácil deduzir das palavras que ele pronunciou e que eu agora vou citar em quem ele estava a pensar e a quem ele se referia há pouco mais de um mês no Congresso Mundial da Fundação Pontifícia Escolas Ocorrentes realizado no Vaticano o Papa Francisco alertou sobre e cito a corrupção educativa de entidades privadas como um dos perigos da educação não são palavras minhas não são palavras do Mário Nogueira são palavras do Papa Francisco E depois de dizer de falar de corrupção educativa de entidades privadas ele continuou detalhando e volto a citar que um dos perigos que tem a educação é que se é inclusiva para poucos e exclusiva para muitos não é educação é comércio mas o Papa o Papa é claramente um incontido ele foi mais longe e ele disse mais ele criticou as escolas e muitas freiras aquelas que vão com o rico estou a citar e têm muitos subsídios é aqui que acaba a citação e assim indicou o Papa e volto a citá-lo que deve-se ir não a favor de dar subsídios a essas escolas que ele qualificou de exercer em comércio mas sim às escolas dos bairros carenciados e às mais pobres isto disse o Papa Francisco meus caros amigos muito obrigado que me terão ouvido boa tarde obrigado obrigado Obrigada.